Que legal, ô Gustavo, que honra, eu fico até arrepiado, você tá fazendo a pós-regulação de direito imobiliário no ESO? Que legal, na escola superniversária, no portal ESO, né? Legal, legal, essa pós é maravilhosa, é muito boa, ela é prática, ela é online, né? Que é muito bom, eu acho que esse negócio, ah, o presencial é bom, presencial é bom, na minha opinião, você vai dar risada, você acha que você vai concordar, é bom pra ir num restaurante pra comer, não é isso? É presencial, sentir o cheiro da comida, né? Agora, ah, mas tem o network presencial, o online também, também tem, você quer entrar em contato com o professor, você consegue, você não gasta tempo no trânsito, dinheiro, a gasolina tá cara, risco de assalto, não é isso? Ah, não, e fora que tem, é só a vantagem, e fora que tem aquele plantão de dúvida uma vez por mês, ao vivo, que é muito legal, né? Que legal. Não, legal, sempre que você precisar, você tem um professor, ganha um amigo também, o serviço de mentoria, ele é legal porque ele é exclusivo, ele é pra você, e a gente consegue alto nível, então dá pra conferir uma peça, um recurso, uma tese, você consegue dividir responsabilidade, você consegue dormir em paz e falar, não, eu tô fazendo o melhor, é muito legal. Faz parte, faz parte. Normal, eu falo que nós nos cobramos muito, a gente quer saber tudo, não é assim, a gente precisa, se a gente viver assim, se cobrando desse jeito, a gente vai ter um infarto, um derrame, né? Não, divide responsabilidade, é mais leve, ele é gostoso, a advocacia, ela não é solitária, não é verdade? Né? Conta comigo, tá? O que você precisar, viu? Você já tem esse livro meu aqui, já? Que legal. Você já leu a posse alternada, você viu que legal? É, é novo, porque a gente fala assim, ah, uso de capião, eu só posso fazer quando eu tenho a posse direta, não, direta, indireta e alternada, se eu tomo conta do imóvel, eu posso fazer uso de capião, posso ser alternada, legal, né? Legal, 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 legal. Ah, e você... E você sabe que... Tá bom, fica à vontade, você que mora em região litorânea, isso é muito bom, faz amizade aí com o pessoal, os escrivões, né? Porque o que tem de casa invadida aí, não é verdade? Né? Ó, aí em vez de ir na delegacia e fazer besteira, porque a delegacia não vai resolver isso, vai contratar você pra fazer integração de posse ou reivindicatória. Conta comigo, tá? Tô à sua disposição.